Mickey, o que você tá fazendo aí, cara? Fala baixo, Yuri, eu tô procurando um pokémon de forma um casal Casal? Mas como você sabe que esses Obufetes aqui são casal? Olha essa bofete aqui, Yuri, ela tem um batom na boca E não é que tem mesmo, gente? Essa daqui é a senhora Obufete, então ela tá usando batom Mas por que você veio aqui? É que eu ia te chamar pra um negócio parecido com aquilo que você tava fazendo, Mickey Nosso objetivo vai ser criar casais pokémon de espécie diferente Aqui a gente vai ter que decidir um tipo, por exemplo O meu vai ser do tipo água E o meu vai ser do tipo fada E agora com os tipos escolhidos, a gente vai ter que escolher dois pokémons pra formarem um casal Como o meu tipo foi água, aquela pokémon ali não pode ficar de fora de jeito nenhum Porque ela é um dos pokémons mais bonitos que existe E o legal é que você saiu com o tipo fada e eu saiu com o tipo água Então tanto eu como você podia usar ela, só que vai pra lá que ela vai ser minha, ó Ela vai ser a minha pokémon do tipo água E o parra dela, Yuri, qual vai ser? Eu preciso escolher um pokémon top, porque a primarina é muito bonita Então a minha escolha vai ser aquele ali, ó, o Samurote Se você olhar bem, qualquer pokémon de água poderia ser o par dela Isso aí, por isso que o Samurote vai ser o escolhido Ele é bem bonito e eu acho que vai combinar Os dois vivem dentro da água, aparecem aqui na praia também Então o Samurote entra na pokébola Pro meu casal do tipo fada, a gente veio aqui na jungle Nó, gente, olha o pokémon que o Mickey já encontrou aqui na jungle Ele vai ser o primeiro integrante do casal, o Tapu Koko Beleza, olha, é um pokémon bem legal, me põe respeito Mas quem que vai ser a companheira dele? Ó, o Picadubo e o Tapu Koko também vai ser um lendário, né, Yuri? Olha esse Mickey aí, gente Eu peguei uma Primarina e um Samurote, pô, que combinou bastante E ele vai logo pro Tapu Koko e Tapu Lele Que também combinam bastante Nem preciso falar qual casa mais forte, né? Todo mundo sabe o que é o Samurote e a Primarina É isso que a gente vai descobrir nessa batalha de casais Então vamos lá, gente A primeira vez que eu trago isso no canal Tem dois pokémons ali, que é o Tapu Koko e a Tapu Lele E aqui tem o Samurote e a Primarina Eu clico no ataque e escolho o meu alvo Eu acho que o Tapu Koko é mais frágil do que a Tapu Lele Então, ó, meus ataques vão ser todos no Tapu Koko, gente Como ele é do tipo elétrico, ele me deu muito dano Mas olha lá em cima, olha o dano da Primarina e do Samurote Boa, pessoal Esse foi o último minuto de vida desse Samurote Porque ele já vai embora Você me deu muito dano nos dois E pera, gente, olha só Só sobrou a Tapu Lele dele e eu tenho o Samurote e Primarina Então, ó, não tem como você matar os dois Opa, você matou a Primarina Não, que isso, véi Você viu que ela levou seu casal sozinho? Infelizmente, eu vi O poder feminino garantiu a vitória Tanto que você tá com um ponto Mas fica tranquilo, Miguel Sempre que eu começo perdendo, eu ganho a próxima Então, na teoria, o meu tipo aqui vai ser o tipo de vitorioso Que é Metal, ó Casal Metal é resistente Então vai vir em fogo pra eu te queimar Não, ó, veio psíquico E olha que eu resisto Nossa, maravilha Eu resisto aos seus ataques Como você apelou pra dois lendários, Mickey O Pokémon Metal não pode ser diferente Então a dama, porque ela é literalmente uma dama É uma princesa, eu acho É a Madjarna Na verdade, ela é uma coelha, né, Yuri? Sendo coelho ou não, ela parece ser um robô, hein, pô? Já foi descrito que é a Madjarna Então, por favor, Madjarna Entre na Poké... Boa, não, não entrou Agora sim Vamos procurar um parque pra ela, Mickey Essa rodada, você não tem chance com os Pokémons Metais Já que a Madjarna é tipo uma princesa Você podia escolher um cavaleiro pra proteger ela, hein? Pode ser, ó O B-Sharp é literalmente um cavaleirão É do tipo Metal E eu acho que vai combinar com ela Tudo bem que ela é fada Ele é sombrio Mas, ah O importante é eles serem de Metal E isso eles são O bom do meu casal, Yuri É que os dois aparecem juntos aqui na Beast Forest Ó, e eles tão juntos mesmo, ó É uma Gardevoir, Psíquico e Fada E um Galeide, Lutador e Psíquico É Nem preciso dizer que a minha dupla aqui tá muito mais forte Eu acho que o meu casal e Psíquico vai te surpreender É, você me deu um dano considerável, mas não muito E o meu sombrio revida bem Olha a Gardevoir ali em cima, quase morrendo, gente É Sei lá se o poder da mente vai vencer o Metal Pior que o Psíquico dá muito dano Mas a Gardevoir já foi, ó A Dama já saiu de campo E agora tem só o Cavaleiro E agora sim, você dá tchau pra ele, Vicky Igual eu falei, cara Minha dupla aqui, esse casalzão Tava forte E já garantiu o empate Tudo empatado, um a um no placar E agora, ó Passa as honras, pode tirar seu tipo Tô querendo muito um casal do tipo fogo, Yuri É, vem um de terra que é bem legal Eu até acho qual você vai pegar Mas vamos ver o meu primeiro Que vai ser lutador, ó Vai dar uma briga boa Casal lutador contra casal terrestre Esse vai ser o casal mais fácil de escolher de todos O rei e a rainha Caracas, isso deu bem mesmo A Nidoking é a rainha da terra E o Nidoking é o rei da terra Pode escolher um casal do tipo lutador Que dos reis você não vai ganhar, não Se você tá dizendo isso, Mika Eu vou ter que apelar de novo Vou começar pegando aqui O lutador roqueiro Pode parecer estranho eu escolher ele Porque ele não é muito forte e tal Mas, ó O Scraft vai ser o macho lutador A alma gêmea do Scraft Vai ser a Meloeta Arya Por incrível que pareça Nessa forma Ela é lutadora Mas o que eles têm a ver Um com o outro, Yuri? Esse é o segredo, Mika A Meloeta é uma cantora Tanto que ela troca Pra essa forma Quando ela aprende Rélico e Song É uma canção especial Que só ela sabe cantar Então Vai ser literalmente O parque perfeito, ó O Scraft vai dançar Enquanto a Meloeta Vai cantar a melhor música de todas Nem preciso dizer Que o casal real vai vencer, né, Yuri? Sei não, hein, Mika Você acabou de ver Que os dois perderam meia vida E a Meloeta não se transformou Meloeta, canta Cadê a transformação? Quero que você vire lutadora Ah, acho que a garganta dela Tá meio rouca Mesmo rouca, então Meu time já te venceu Caraca, gente A Meloeta nem conseguiu Se transformar, uai Ela ficou na forma normal Durante a batalha Mas é importante Que ela motivou o Scraft A matar seus dois pokémons Maravilha, ó Dois a um pra mim Lembrando que são seis rodadas Então se eu ganhar A próxima, Mika Vai ficar complicado De você virar, hein Fica tranquilo Que isso não vai acontecer, não Vai sortear o seu Tá bem confiante O meu tipo vai ser inseto Nossa, você tá ferrado Busquei o três, galera Que eu busquei o três Porque eu conheço Um casal de insetos Muito forte Eu vou sortear pra você aqui, ó Você tá meio com a cabeça baixa Vou sortear E veio gelo, ó Beleza Gelo interessante Mas tenho certeza Que não é mais interessante Que esse casal de insetos Você é obrigado a concordar, Mika E daqui já dá pra ver Que tem um Booswole ali Mas o Booswole Não fica só na Jungle Exatamente Mas tem uma Pokémon Que faz ele sair da Jungle Pra visitar aqui no deserto Que é a Ferromosa Não, Yuri Isso não é pegar um casal De outra bichas, né Não só vou pegar eles Como vou vencer você Que eu... Mano, de verdade Eu duvido que um casal Do tipo gelo Seja melhor que eles Que tem o tipo lutador Lutador vai ganhar Do meu gelo, então? Exatamente Então vamos lá A Booswole aqui Vai ser o primeiro E a Ferromosa Que já tá fugindo aqui Vai ser capturada também Ferromosa Calma, depois vocês Voltam pro deserto Mas por enquanto Eu preciso de vocês Pra derrotar o time de gelo Do Mickey Ah, Yuri Bora logo pra próxima Vou pegar qualquer Pokémon Que eu venho aqui pela frente Ó, tem dois bem interessantes aqui Que podem ser um casal de animais, né? A Naniteus Alola É uma raposa E o Mamoswine É um mamute Não sei se eles vão conseguir Vencer seus insetos Mas pode ser Pior que é bem difícil mesmo A Naniteus é bem bonita O Mamoswine é bem parrudo Só que a Ferromosa e o Booswole São perfeitos Vou dar um jeito de acabar bem rápido Ó, você consegue atacar primeiro Na Ferromosa Só que ela já leva o Mamoswine Diga tchau pra ele A Naniteus devolve um dano No Booswole Só que é, gente É o casal mais forte do vídeo Até agora E dito e feito Em dois rounds somente Os dois vivos Conseguem levar seu casal de gelo Nunca vai ver um casal Tão forte quanto esses dois Eu falei pra você Que ia ser difícil você ganhar Tanto que você tá com Um pontinho somente E eu já busquei o terceiro Que é Vai se criando um clima Terrível pro celular Mas tudo pode mudar O meu tipo da agora Vai ser normal, ó O tipo normal É conhecido por não vencer nenhum Só que ofensivamente Ele não é tão interessante Você pode se dar bem agora Então vamos ver o tipo Vai ser Grama, ó Legal Grama não foi ainda Legal Não sei se eles são fortes Mas o casal do tipo Grama já tá bem aqui É Uma coruja E uma cereja É legal Não sei se a Tissarena Vai aprovar o Deciduei Porque ela é uma rainha Tem até a coroa ali Na cabeça dela Só que o Deciduei, ó É um arqueiro Já tá fazendo a ronda aqui Pra proteger ela Legal, Mickey Eu acho que vai dar uma briga boa Porque meu casal Não vai ter nenhum Pokémon lendário Eles aparecem aqui Pertinho da Taiga Normalmente nas praias Olha, já tão tomando um sol aqui Isso combinou muito Mas é, do tipo normal Vai ser o Snorlax Praiano Ele fica aqui na praia Curtindo um solzinho Então vem aqui Snorlax Porque a companheira dele Vai ser a Lopane Que é uma coelha das neves Só que também gosta de praia Né, gente Então Ela também é do tipo normal E fica aqui na praia Curtindo o verão Com o Snorlax Então vem cá, Lopane Essa batalha Eu tô curioso pra ver Porque não tem Pokémon lendário E são Pokémons meio esquecidos Vai Essa daqui Não vai dar pra saber Quem vai ganhar Mas boa sorte Pro casal normal Eu vou ser educado E vou atacar o Deciduai Ao invés da Tissarena Já que ela é a dama Mas, nossa, mas pera A Lopane ataca o a Tissarena, gente Não, Lopane Ataca o Deciduai E agora o que eu tô vendo, velho Vocês tão dando muito dano em mim Que isso? Eu acho que a Lopane vai morrer, gente Não, Lopane Não vai, não A Tissarena matou a Lopane Mas o Snorlax consegue se vingar Agora é Deciduai Contra o Snorlax Os dois cavaleiros Quem que vai vingar a dama, Yuri? Eu acho que vai ser você Não Nossa, que disputado O Snorlax ficou com 10 de vida Só que você vai atacar primeiro Porque é mais rápido E vai ganhar Caraca Dá pra dizer que essa aqui Foi a mais disputada, né? Com certeza Você buscou o segundo ponto 3x2 no placar Agora você pode virar e empatar Ou eu faço 4x2 E garanto a vitória Tomara que eu consiga conseguir Porque o tipo vai ser dragão Ó, dragão Legal, a combinação aí O que vier pra mim tá bom Ó, ó Você pegou o fogo Que você tava querendo desde o início, ó Tudo bem que eu resisto Ataque de fogo Mas vamos lá Como eu quero vencer de qualquer jeito, Yuri Eu vou fazer um casal de animais É, aqui tem uma Delfox Que é uma raposa E ela é bem bonita Mas qual vai ser o animal Companheiro da Delfox raposa? Vai ser o macaco de fogo das montanhas É, já tô vendo ele ali E eu acho que combina, vai Os dois são animais Os dois são de fogo Os dois são muito fortes E o legal é que como o Inferneipe é lutador Ele complementa o tipo Psico da Delfox É como se a Delfox fosse mais calma E o Inferneipe fosse aquele cara Que sai porrada Se dando um soco, véi O meu casal de dragões é bem legal Porque eles são separados Por um bioma, Mickey, ó O Raxoros vive na Jungle Que é um lugar bem bonito E aqui do outro lado Tem um Pântano Que é um lugar mais fedido Gosmento Tanto que tem uma Gudra Nadando ali Nossa, mas será que o Raxoros Vai gostar do Pântano? Do Pântano eu não sei Mas a Gudra eu acho que sim Que ela é uma Pokémon Uma mão bem bonitinha Tudo bem que ela vive Num lugar meio fedido Mas ó, Gudra Vem pra Pokébola Porque agora a gente vai ver Se o casal de fogo Vai ser melhor Que o casal de dragões Eu acho que é meu fim Agora, hein, Yuri Tem que ter pensamento positivo, cara Você já me deu um dano Bem interessante Seis dois atacaram o primeiro Só que é... A Gudra e o Raxoros Já mandam E deu o Fox pra casa Que isso? Os dois se juntaram Pra levar a Raposa? Exatamente Agora eles vão se juntar Pra levar o Infernaip Olha só Gudra dá o primeiro Não, só o Raxoros Já fez o suficiente, ó Ele deve ter achado Que o Infernaip Ia atacar a Gudra E já logo protegeu nós, gente Olha que bonitinho O casal de dragões Bem bonito mesmo Mas olha pra cá Uai, eu achei ele Mais bonito ainda Quatro para o Yuri Dinamite Dois para o Mickey Então isso quer dizer, Mickey Que depois de seis rodadas Os meus casais pokémons Foram melhores E me garantiram a vitória